Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então, esse é um novo vídeo, muitas pessoas estão me pedindo, especialmente os brasileiros estão pedindo, Davi, falam... A gente não entende muito o espanhol, então a gente quer saber como que é a medicina na Bolívia, se vale a pena, se é bom, se não é bom, quanto que gasta, como que é a vida. Então, resolvi fazer esse vídeo pra vocês, explicando um pouquinho como que é a medicina lá na Bolívia. E antes de começar o vídeo, não esquece de deixar teu like, que ajuda muito esse canal, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no meu canal, que não custa nada, e de me seguir no meu Insta, que sempre estou postando alguma coisa e também estou respondendo algumas perguntas que sempre me faz e eu não consigo responder todo mundo aqui no YouTube, então vai lá, começa o vídeo. Então, vamos começar aqui, tá frio em Curitiba, então, um casaquinho, né, pra gente não ficar doente, então, espero que vocês estejam muito bem. Então, vamos começar. Vale a pena estudar medicina na Bolívia? Vale a pena sim. O custo de vida lá na Bolívia não é caro. Dá pra sobreviver, dá pra você gastar menos e comer muito também. Tipo, ela sempre me pergunta, né, Davi, quanto que custa um aluguel? Quanto que custa a comida ou transporte? Então, a comida é barata, você vai comer por cinco reais, você come muito bem, tá? O aluguel varia muito, muitas pessoas moram perto da faculdade pra não gastar em transporte, o transporte não é caro, o ônibus não é caro, dá a redor de um real, um real e cinquenta, mas as pessoas gostam de viver perto da faculdade que aí economiza um pouquinho de dinheiro, né? E quanto que custa o aluguel? O aluguel vai depender muito, você encontra aluguel até de quinhentos reais, 300 reais, 600 e vai subindo. Vai depender muito de você, onde você quer morar, que lugar e também muitos brasileiros o que faz é morar junto, né? Morar com várias pessoas, assim, sai um pouco mais barato. Então, é muito barato. Também vai depender da cidade que você quer estudar. Santa Cruz, por ser uma cidade com economia, então é um pouquinho mais caro. Um pouquinho, mas não é muito. Tem Sucre, que é muito barato. É La Paz, que também é igual a Santa Cruz. Então, são cidades que as pessoas vão. Cochabamba é barato, sim. Porque Cochabamba não é grande, é pequeno, então é barato. Comida, meu Deus, a comida é assim, o pratão de comida. Aluguel é mais barato, sim. Transporte também é barato. Então, vai depender muito onde você quer ir, que cidade da Bolívia você quer morar. É estudar, né? É a faculdade, quanto que é o valor. Então, a faculdade vai variar muito. Tem a Unifrance, que a Unifrance não é cara, mas sim, quando você termina de fazer os seis anos de medicina, aí você vai gastar um pouquinho, né? Porque os papéis, fazer isso daqui de lá é caro. Eu não posso falar de valores pra vocês, porque vão mudando com o tempo, entendeu? Quando eu estudei, eu pagava um valor de 250 dólares mensal na faculdade, que é a Universidade Católica Boliviana São Pablo de Santa Cruz. Eu pagava esse valor mensal. Aí, já se você quer pagar um semestre, quer pagar o ano inteiro, também tem um desconto, né? Então, vai variar muito. Hoje, eu não sei quanto que tá o valor. Então, outra coisa que sempre e que as pessoas pensam é que eu ouvi falar, né? Que, ah, na Bolívia são cinco anos de medicina. Não, gente. Na Bolívia, são seis anos. Igual que no Brasil, igual que na Argentina, igual que todos os países. São seis anos de medicina. São cinco anos que você vai pra faculdade, vai estudar. O terceiro ano, você começa a ir pro hospital. Quarto também. E o quinto, já quase você não vai pra faculdade. Tem pouquíssimas aulas na faculdade. Já é mais... Está no hospital, sabe? E o sexto ano, que é o internato. Aí, você faz o internato. Ainda de fazer o internato, você vai fazer três meses, que vai incluso no último ano do internato, que eles te mandam pra uma cidade do interior. Vamos falar assim. Uma província, que a gente fala. E aí, você coloca em prática tudo que você fez no internato. Tá? Então, são seis anos de medicina na Bolívia. E vale muito a pena estudar, sim. Eu aconselho. A medicina, você vai aprender o mesmo que você vai aprender no Brasil. Por que eu tô falando isso? Porque eu também tive esse medo. Quando eu vim pro Brasil pra estudar, eu fiz o médicurso. Que é um curso que te prepara pra fazer a residência e também pra fazer o revalida. Então, eu tinha medo se mudava algumas coisas. Será que eu vou entender? Será que vai ser igual que eu aprendi lá na Bolívia? E juro pra vocês, gente. É a mesma coisa. Claro que vai variar um pouquinho a epidemiologia. Porque a epidemiologia do Brasil com a epidemiologia da Bolívia é diferente. Mas isso, você aprende rápido. Mas a medicina é a mesma. Então, você não tem que se preocupar. Ai, será que é igual? Será que ensino é igual? É igual, sim. Na medicina na Bolívia, você vai ficar com o paciente. Você vai pegar no paciente. Vai tocar. Vai perguntar. Então, você mete a mão na massa. Como que fala, né? Então, eu aconselho muito, sim, os brasileiros. Mas os brasileiros, amigos brasileiros. Eu aconselho vocês a se informar direitinho da faculdade que vocês querem estudar. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui o link pra vocês verem que faculdades são boas. Qual faculdade as pessoas recomendam. E pra você escolher a melhor faculdade, né? Tem que saber qual é melhor pra seu bolso. Qual é onde você vai aprender melhor. Então, eu vou deixar esse link aqui pra você ver todas as faculdades que eu já fiz. Aqui tem vários vídeos explicando também. Você vai gastar menos? Sim. A vida é mais barata. Você, com cinco reais, você come um prato de comida bom. A não ser que você queira comer um sushi, outra coisa. Aí já é um pouquinho mais, né? Mas, você vai comer comida em qualquer canto. Tem tudo. O que eu recomendo pro brasileiro é não ficar... Ai, que que é isso? Eu não como isso. Não. Experimente tudo. A comida boliviana é muito gostosa. Só experimente em lugares que são bons. Curte muito, porque é uma experiência boa. Ainda que você vai aprender espanhol, castelhano. Então, isso é muito bom. Porque já você vai falar português e vai falar espanhol. Então, você aproveita e aprende muita coisa. Vai fazer amizade. Vai fazer tudo. Então, não se preocupe com o ensino. Que o ensino é o mesmo que tem no Brasil, como que tem na Bolívia, como que tem na Argentina. E tudo. Tem faculdades que são semestrais. Tem a UCEBOL. Que são faculdades que eu tô falando que ficam na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Na Cochabamba, tem Univale. Tem também a Unifrans, eu acho. Tem as públicas do governo, que é muito difícil entrar. Porque você tem que dar uma prova. E passa essa prova pra ganhar, sabe? Como chama? A bolsa pra estudar medicina. Então, eu recomendo de verdade vocês estudarem lá na Bolívia. Vocês vão aprender muito. Qualquer dúvidas que vocês tiverem ou querem saber como que é a medicina na Bolívia, você me pergunta aqui pelo Insta, aqui pelos comentários também. Davi, como que tá dividido o internato? O internato, gente, tá dividido assim. São três meses de ginecologia, dois meses de pediatria, dois meses de medicina interna e dois meses de cirurgia. Aí você completa nove meses. E tem três meses de província, que seria ir pra uma cidade do interior. Então, você vai lá nos sedes que faz isso, você tira um papel e aí vai falar onde você tem que ir fazer essa província. Aí você vai pôr em prática tudo que você aprendeu no internato. E também você vai aprender como que é o sistema da Bolívia da medicina nos hospitais públicos. Então, é muito legal. Então, aí você completa um ano de tudo do internato. Tem que dar uma prova quando você termina os seis anos de medicina? Sim, vai depender muito da faculdade que você estiver. Se você vai fazer na Ocebol, na Aldabou, na Univale, na Unifrans, na Ecológica, em todas essas faculdades, você vai fazer uma prova no final. São essas faculdades que você vai fazer. Se você fazer uma faculdade do Estado e a única faculdade que não se faz essa prova é a Universidade Católica Boliviana São Pablo, de Santa Cruz. E também na Universidade Católica mesmo. Você não vai fazer essa prova. Você termina os seis anos e você acabou a carreira. Então, aí o que você tem que fazer é levar todos os seus documentos e ir pra lá, pra cá, como sempre que é. E pronto. E já você tem teu diploma. Primeiro vai sair o diploma acadêmico, que é da faculdade. Depois você tem que dar entrada pra o diploma nacional de medicina, que é o governo que vai te dar. Isso demora uns três meses. Então, são essas faculdades que você tem que dar a prova, mas a Católica e as públicas do governo não dão essa prova. Outra pergunta que sempre me faz é Davi, pra eu entrar na carreira de medicina, eu tenho que fazer uma prova? Gente, então, vai variar muito da faculdade, como eu falei. As faculdades, o CEBOL, o DABOL, o NIFRANS, a Ecológica, tudo, não precisa de fazer prova. Você entra direto, você paga a tua mensalidade, tua inscrição e pronto, já tá na carreira. As faculdades públicas do Estado e a faculdade católica boliviana, onde eu estudei, a gente sim, a gente tem um curso lá na Católica que chama Propedeutico, que eles dão umas aulas pra você mais ou menos saber como que é a carreira, se você vai curtir como é o estudo, se você vai curtir a forma de aprender. E eles vão te tomar uma prova no final. Aí você dá essa prova, tudo que você levou nesse Propedeutico, eles vão te tomar a prova. E aí, se você passar, você aí pode se inscrever na faculdade, que é a Católica, pra você estudar. Então, eu acho legal isso, porque aí muitas pessoas veem se vão gostar da carreira, se eles se acham capazes de estudar, porque aí eles vão te ensinar metodologia de estudo, fazer mapas conceituais, e um monte de coisa que você vai vendo como vai ser teu estudo, teu plano de estudo. Então, eu acho legal. Mas as outras, não precisa. Você paga, tua inscrição e pronto. Mas essa, você precisa fazer esse curso, que acho que tá 200 dólares na Católica. E essa, uma vez que você paga e faz esse curso, dura um mês, dependendo qual grupo você vai entrar. E tem um rápido, né? Que em janeiro, é duas semanas, tá, 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 e a prova. Ah, e também, é hora pra você também, né? Porque você sabe que quando você vai estudando, tem que ver a carga horária. Então, isso é uma carga horária pra você, que é positivo pra você. Essas são as dúvidas que sempre vocês têm. Então, aqui eu tô pra responder algumas. Se falta alguma, coloca aqui nos comentários, vai lá no meu Insta, me segue e me pergunta que eu tô respondendo. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever, que não custa nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!